Pisa no vilão Pisa no vilão Tem muito milho a noite inteira pra quebrar Ouvi o negro cantando no terreiro da fazenda As mulheres respondendo Baianê ou Baianá Era aquela alegria Eles cantavam e diziam Deixa o dia clarear Pisa no vilão Pisa Baianê Essa pisada vai até o amanhecer Pisa Baianê Pisa Baianá Porque tem muito milho a noite inteira pra quebrar De manhã vamos pro rio tomar banho, refrescar Todo mundo agarradinho, cada um com seu par Aí a gente se ama e mais um garrafão de cama pra gente tomar Pisa no vilão Pisa Baianê Essa pisada vai até o amanhecer Pisa Baianê Pisa Baianá Porque tem muito milho a noite inteira pra quebrar Pisa Baianê Ouvi o negro cantando no terreiro da fazenda As mulheres respondendo Baianê ou Baianá Era aquela alegria Eles cantavam e diziam Deixa o dia clarear Pisa no vilão Pisa Baianê Essa pisada vai até o amanhecer Pisa Baianê Pisa Baianê Porque tem muito milho a noite inteira pra quebrar De manhã vamos pro rio tomar banho, refrescar Todo mundo agarradinho, cada um com seu par Aí a gente se ama e mais um garrafão de cama pra gente tomar Pisa no vilão Pisa Baianê Essa pisada vai até o amanhecer Pisa Baianê Pisa Baianê Porque tem muito milho a noite inteira pra quebrar Que tem muito milho a noite inteira pra quebrar